Bom, meu nome é Márcia, eu trabalho no Sazop. O Sazop é uma das organizações que faz parte da comissão, da organização do Sétimo Econasa. Esse encontro da ASA, ele tem um significado muito importante para nós. Nós estamos comemorando também os 10 anos da ASA. E nós também vamos estar discutindo, tendo a oportunidade de visitar experiências. Então, no terceiro dia do encontro, os participantes vão deslocar e vão conhecer. São 14 experiências e todas as noites a feira vai estar funcionando também com atividades culturais. Então, esse é um encontro onde a gente busca, está discutindo as questões que diz respeito ao desenvolvimento e as propostas que a gente vem construindo. Da mesma forma, nós vamos também estar, de alguma forma, identificando as questões que tem se apagado o desenvolvimento dessas experiências. Então, nós estamos na fase reta final da organização. E a gente quer dar, em nome da comissão organizadora local, a boa vinda a todos e todas para que possam vir participar aqui em Juazeiro do Sétimo Encontro da ASA. E a gente quer dar, em nome do Sétimo Encontro da ASA. E a gente quer dar, em nome do Sétimo Encontro da ASA.